Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá oi meu amor Dá oi Oi família, eu tô louco de vocês, tudo bom? Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando meus amores, a gente vai montar todas as lembrancinhas da festa da Laurinha Chegaram as lembrancinhas Mas primeiramente a gente quer agradecer É filha, a gente quer agradecer essas lembrancinhas, não só essas Eita, deixa eu falar Deixa eu falar A gente quer agradecer não só essa lembrancinha como todas as lembrancinhas todos os patrocínios, entendeu? A gente quer agradecer que Deus abençoe a cada um que proporcionou essa festa, entendeu? Que tá nos ajudando desde o começo As roupas, decorações de unicórnio e tudo, a gente quer agradecer primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês que tá ajudando a gente a fazer a festa da minha filha da Laurinha, né fia? E quem mandou as lembrancinhas pra gente hoje foi a Nalice, papelaria personalizada, meu amor Ó, super beijo pra você Um grande beijo pra você Muito obrigada mesmo, gente Ó, ela tá pegando um beijo Isso, ela manda beijo, ó Isso, manda beijo Um grande beijo Um grande beijo pra Nalice personalizada É, um beijo Um beijo Um beijo Muito obrigada Gente, ela mandou cada lembrancinha aí Com muito capricho, gente Ela é muito caprichosa Eu quero agradecer ela de coração Porque todas as empresas de lembrancinha, gente A única que mandou até agora foi ela Foi ela Falta uma semana pra festa, gente Já é nesse domingo dessa semana E chegou somente o dela Então eu não sei se vai dar tempo de chegar a outra Se chegar, a gente vai amar também Só que por enquanto foi só a dela Então a gente quer agradecer mesmo de coração Pelo compromisso, gente Por você ter se dedicado E fazer todas as lembrancinhas da Laurinha E outra coisa, meus amores Ela, você não tem noção Que ela foi roubada Roubaram todas as maquinárias dela Todos os maquinários dela Do ateliê dela E ela foi lá Mesmo assim, ela pediu desculpa Ela deu pelo atraso Eu nem sei por que pedir desculpa Você é maravilhosa Fez tudo na mão Fez tudo na mão Cortou Cortou tudo na mão E foi lá e mandou pra gente E a gente tá muito feliz, cara Tá muito feliz Eu queria falar pra vocês Você que tá fazendo a festinha do seu filho Você que tá fazendo a festinha do seu filho ou da sua filha E quiser fazer lembrancinhas Entre em contato com ela, gente Vai tá aqui na descrição do vídeo, ó Eu tenho certeza que ela vai tratar vocês Como tratou a gente Que ela vai ter o compromisso O carinho Toda a dedicação Ela vai fazer com você também, gente Tá aqui na descrição do vídeo Telefone, página do Instagram Página do Facebook Segue ela lá, gente Eu tenho certeza Que do mesmo jeito que você vai ajudar ela Ela também vai ajudar você, tá bom? Vamos mostrar, então, as lembrancinhas como que é? E vocês vão ver a gente montando O que a gente vai colar dentro da lembrancinha Então, vamos ver a lembrancinha Vamos ver a lembrancinha Vamos ver Gente, ela cai pro chão Ela cai pro chão Olha só, gente Vou mostrar aqui pra vocês agora Então, todos os modelos das lembrancinhas que ela mandou Ó, ela mandou seis modelos diferentes, gente Olha só que lindo, ó Esse aqui é o primeiro modelo, ó É o baleiro Olha só como fica lindo O Reginaldo já amarrou aqui o lacinho pra mostrar pra vocês Ó como que fica Dentro, ó A gente já colocou bala E aí ele passou a fita aqui pra bala não cair, ó Mas ficou bem bonito Esse é o outro modelo, gente Olha só que lindo Delicado, ó Como ela é caprichosa Ela fez todos os detalhes Colocou tudo com o nome da Laurinha Colocou Laurinha um aninho Olha só, aqui tá o que a gente vai montar Aqui, gente, são os tubetes, ó Assim que o Reginaldo montou A gente fez esse lacinho Colocou esse aqui na ponta Ela mandou aqui também os tubetes E aí Ela mandou esse daqui pra gente colocar na ponta Tá vendo, ó E aí ele vai ficar assim, ó Olha só como ele ficou lindo Aqui tá sem nada ainda Porque a gente esqueceu, gente De comprar a goma A gominha colorida Mas a gente vai comprar E vai colocar aqui dentro dos tubetes Outro, gente, é a latinha, ó Gente, aí aqui dentro, ó Coloquei os confetes de chocolate Olha só como que fica lindo Ela mandou assim Esse aqui foi bem fácil Foi só erguer, ó O unicórnio, ó E já tava pronto, ó Ela mandou seis também E aqui Esse é o outro modelinho aqui Olha só que lindo, gente Já vem com o próprio lacinho de papel, ó Também escrito o nome da Laurinha, ó Olha só que delicadeza, gente Tudo muito bem feito, ó Aqui tá pra gente montar também E o último modelo é esse daqui, ó Que é o maior Esse aqui é a caixinha maior que tem, ó Reginaldo dá uma rolaça aqui também Olha só como ficou lindo E aqui tá os outros pra gente montar também E aí os doces Eu já mostrei pra vocês quando eu comprei, ó Aí vai ser os mesmos doces, gente Tô colocando bombom Do ouro branco da Lacta Tô colocando bala de iogurte Tô colocando da bala Lachê E tô colocando esse daqui, ó Os confetes que eu tô colocando Dentro das latinhas, tá bom? E a gente vai montar tudinho pra vocês agora Depois a gente vai mostrar tudinho Como que vai ficar todas as lembrancinhas Tá bom, gente? Tchau, tchau Aqui na produção é todo vapor Olha o que a Laurinha está aprontando Você pegou todos os bombons das lembrancinhas? Você pegou o bombons do porco, tia Olha isso, gente Ela adora fazer uma bagunça Olha só, o Reginaldo agora tá cortando as fitas Pra gente fazer os laços, não é as lembrancinhas, gente Aqui, ó Eu já montei os tubetes Falta os laços Que é pra ficar igual esse aqui, ó Tá vendo? A gente vai colocar os laços nos outros agora Essa caixa aqui tá com as lembrancinhas Que já foram colocados os doces Essas aqui já estão prontas por enquanto E aí agora a gente vai terminar essas E a Laurinha vai apunhar os bombons, né, filha? Aonde você vai com tanto bombom? Menina Aonde você vai com tanto bombom? Aonde você vai com tanto bombom? Aonde você vai com tanto bombom? Meus amores, acabamos de montar todas as lembrancinhas Gente, a Laurinha bagunçou tanto Em cima daquelas lembrancinhas Ela pegou todos os dois e saiu correndo É, filha Meus amores, eu queria agradecer mais uma vez Eita E a Alice Papelaria Personalizada Um beijo, minha linda Muito obrigado A gente montou cada lembrancinha E a gente viu como foi bem feito Um trabalho maravilhoso Tá tudo os contatos dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão ficar com a imagem De todas as lembrancinhas montadas Esse cara é muito lindo Gente, coloquei todos os doces Tá tudo lindo, maravilhoso Tá tudo uma delícia o que tem dentro, tá bom? E outra coisa, gente, agora eu vou colocar pra vocês verem No final do vídeo Um pouquinho do nosso domingo Do dia das mães Domingo especial, dia das mães E eu espero que vocês gostem desse vídeo Um beijão pra cada um de vocês Um beijo, meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Até amanhã, tchau 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 Família, jeito louco de ser Manda beijo Manda beijo pra família, jeito louco de ser Beijo Gostosa do papai Tchau, gente Fica com Deus Até amanhã Tchau 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 muito tempo, porque eu não comi a lasanha gostosa sim. Gente, ó, olha a sua mesa, olha a sua lasanha. Olha o que sobeu. Todo mundo comeu. Tava boa a lasanha, Ros? Uma delícia. Tava boa, Cícia? Tava boa até demais. Então tá, né, você, amor? Comeu muito? É, eu tentei comer, mas quase não deixaram o pedaço pra mim. A dona Karina comeu quatro pedaços, a minha mãe comeu cinco. Ai, que tira! E eu comi um só, gente. E tudo isso aqui é de nada. Olha, sobrou um monte de coisa. A gente não fala demais, fala demais. Fugiu com a Laurinha. Está ali com a Laurinha no pé de acerola. Filha! Você tá no colinho da vovó? Comendo acerola do pé, gente. Vê se eu ganho. Tem algumas acerolas ali, ó. E ela vazou pra passear com a vovó. É, eu vou falar. E agora, gente. Isso aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Porque você é o fim do o fogo. E a música foi tão grande. Eu não sei. Tchau. Tchau. Tchau.